Vem, Joel da Bolsigano E amamos tua vida, se imprimos todos os dias, caminha dada na mão Somos cígalos e rantes e andando vamos pelos caminhos E acampamos nos montes e nos pontes e nos rios Seguimos caminhos em frente, seguindo o nosso destino Volta de uma fogueira, cantamos e bailamos, debaixo das estrelas Volta de uma fogueira, cantamos e bailamos, debaixo das estrelas Volta de uma fogueira, cantamos e bailamos Somos cígalos e rantes e andando vamos pelos caminhos E acampamos nos montes e nos pontes e nos rios Seguimos caminhos em frente, seguindo o nosso destino Por muito, que passa o tempo Seguimos caminhos em frente, seguindo o nosso destino E acampamos nos montes e nos pontes e nos rios Somos cígalos e rantes e andando vamos pelos caminhos E acampamos nos montes e nos rios Seguimos caminhos em frente, seguindo o nosso destino Volta de uma fogueira, cantamos e bailamos, debaixo das estrelas Volta de uma fogueira, cantamos e bailamos, debaixo das estrelas Volta de uma fogueira, cantamos e bailamos, debaixo das estrelas Volta de uma fogueira, cantamos e bailamos, debaixo das estrelas Volta de uma fogueira, cantamos e bailamos, debaixo das estrelas Volta de uma fogueira, cantamos e bailamos, debaixo das estrelas